A arte do Vale do Jequitionha vai encantar a cidade de Tiradentes no Campo das Vertentes. Um grupo de quatro artesãos participa nessa quinta-feira da sétima edição da Semana Criativa. Aproximadamente 130 artesãos mineiros terão os trabalhos expostos durante os quatro dias do evento. Uma iniciativa do SEBRAE, SEBRAE de Minas Gerais, né? Iniciativa boa. Além de divulgar o trabalho artístico, as obras expostas serão vendidas para estimular a atividade como fonte de renda. O artesão Augusto Ribeiro, de 24 anos, é um dos participantes, né? Ele produz desde os quatro anos para ajudar o sustento da casa, né? E se especializou em esculturas de noivas. Aí, ó, o evento vai até domingo, dia 22, e terá artistas dos estados de Alagoas e do Espírito Santo. E também de indígenas, é, refugiados da Venezuela. Aí, ó, viva a arte! Ela vai ser em Tiradentes.